Música Presidente da República, novo Vice-Primer-Ministro, Santa Sé, inaugura sede FOMBA, Nunciatura Apostólica, Ijetimor-Leste. Ijetar Sane, Presidente da República, Zé Ramazorta, Ramutco, Vice-Primer-Ministro, Santa Sé, Arcebispo, Edgar Penha, para, inaugura edifício Nunciatura Apostólica, que a Embaixada Santa Sé, Ijetimor-Leste, nebel localiza a área Motayaldili. Ligou-se o discurso, Vice-Primer-Ministro, Santa Sé, Arcebispo, Edgar Penha, para, Hateten, o estabelecimento Embaixada Santa Sene, bel desempenha lutar missão Igreja Católica, Ijetimor-Leste. É uma grande honra para mim, portanto, das boas-vindas a todos vós nesta nova missão diplomática, nesta nova casa do Papa, que servirá de apoio ao representante do Pontifício, no desempenho da sua missão no Timor-Leste. Além de Né, o chefe está do Hateten, com a presença do Edifício Fon, Belhamete, em luta em relação entre Timor-Leste e o Santa Sé, nebel Aona e Ijetimambarac, Nelaran. Nessa primeira vez, Ijetimazos Lima, Nelaran, que Timor-Leste e Ijetim Cardial, claro. A notícia volta, quando Ijetim, informação, que a meu Papa nomeia Ijetimia Arcebispo, Dom Virgílio Cardial, e, claro, tinha a rua de Nelaran, que eu não se era preparado para dar a anunciatura, e estou agora lá em anúncio, Monsenhor Marco Sprizi, encarregado de negócios, mas veio a tempo para o Badac, se nomeia o cara em anúncio, que é esse embaixador verticano Santa Sé, nele Atenim, e, além de que o Edifício Bonito, nós enriquece o Timor na paisagem arquitetônica. Continuam sempre, sempre, o Luquedas antes da restauração e da independência, o Papa João Paulo II, o Maio e a Né. Participa e a cerimônia e a inauguração do Edifício Santa Sé, nele Atenim, Longuinhos Guterres Lopes, representante, primeiro-ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães, presidente, Tribunal Recurso de Olindo dos Santos, Dom Virgílio Cardial do Carmo da Silva, SDB, arcebispo Metropolita Dili, presidente, Conferência Episcopal Timorense, Dom Norberto Amaral, representante Santa Sé e Timor-Leste, Marcos Sprizi, corpo diplomático CIRA, confissões religiosas, membro do Parlamento, governo, no Mós Convidado Ciracelo, Agostinho da Costa, Bem-vindo a Semênios GEMEN.